Com toda a experiência, muito bem colocado ali dentro da grande área, o Granada acredita a bola, Kennedy! É gol do Granada! Gol do Granada! Brilha a estrela de um brasileiro na Copa do Rei da Espanha! Kennedy! Robert Kennedy fazendo um a zero para o time do Granada! Isso vai desmontar o time, que já teve várias oportunidades. Prima contra o Araújo, fez a finta, Kennedy! Uma vez, aí a presença de Pedro vai levando para dentro da área o garoto. Aquela passagem pelo Barcelona, hoje treina Nanduca. Receber, lá na frente, Antoine Gris. A bola ainda, o brasileiro tenta levar ele contra o Araújo. E aí a falta marcada. No nosso site, por exemplo, tem uma reportagem envolvendo o Sampaoli e o Cuca. Acima, Lionel Messi! Boa bola para o Trincão! De um grande lance para o Barcelona, levantamento para o De Jong. Subir! Carrega! Grisman passou! Sérgio Roberto! Opa! Em dois tempos, o goleirão pegou e fez a defesa. Vai terminando o primeiro tempo. Entramos na reta final, no Nuevo Los Cármenes, 1 a 0 para o Grêmio. No fundo ali, o lateral do Barcelona, levanta a cabeça, tentativa para o Messi. Kennedy ali pertinho, ele parte para a marcação. Kennedy fez o corta-luxo. Ele apita! E a bola volta! Dentro do time do Barça. Vem ali por dentro o Grisman. Bola colocada na frente, contra-ataque. Olha aí a chance. Roberto Soldado! Gol! 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 Gol do Granada! Roberto Soldado, número 9! No comecinho do segundo tempo! Depois dos... Grande área, escanteio para o Barça. Levantamento fechadinho na... Segura a bola. Cruzamento que vem. A chance para o Grisman. E a gente sabe que na Liga dos Campeões a parada é muito dura. E o Barcelona... Levantamento ali para dentro da grande área. Mete uma caneta no Pedro. Sai da marcação do Alba. Bate para o gol! Ter Stegen estava lá para fazer a defesa. Dez minutos da segunda etapa. Que insistir. Domina Messi. Levanta. Duas certas do jogo. Puta do Alba. Puta do Alba. Trincão está por lá. Messi! Grand! Messi mais uma vez. Tenta a jogada. Trincão! Na trave! Explode no travessão do goleiro Aron. Bola do Barcelona. Tenta ali por dentro mais uma vez o time do Barça. Brigando o Pedri. Classificado. Olha a bola para a área. Tentativa. Ela tem a maior capacidade de marcação. E não é isso que ele está fazendo. Cante central. É isso aí. E a falta do Dembélé. Falta de ataque do jogador do time do Barcelona. Toca a bola para o time do Barcelona. Tentando um gol rápido. Barça apresenta. Solta pelo lado direito no Serginho deste. Busca o Iuba. Deixa no Messi. Messi manda lá para dentro da área. Bola sobra no Vico. Ele encara a marcação. Vai para o chão. Olha para o Bandeira. Pede a falta. O juiz. Tocca a bola para dentro da grande área. Recebe e volta. Messi! Ele tira o spray. Tapam o cartilheiro do Barça. Lionel Messi. A bola bate na barriga agora. Percebe. Levanta. É. Entra o chave. Opa. Opa. Teve um apito. Olha a bola carregando o argentino. Levanta. Olha a chance para trás. Olha o gol. A chance. Bola lá dentro do gol. Do Barcelona. Gol. Já passamos dos 46. Levantamento. Grisma parou. Olha o gol. Do Barça com o Alba. Gol. Gol. Gol do Barcelona. Incrível o que acontece na Andaluzia. Alba levanta lá para dentro. Desfio o Grisma. Gol. Gol da virada. 120 minutos termina tudo. Vamos embora. Opa. Ele marca a pênalti. É isso? Santos Martínez. Ele apitou. Não deu para ver o braço dele. Mas eu tenho a sensação, hein? Autoriza o árbitro. Vico. Gol. Gol. do Granada. Ele contra a marcação. Messi. Pegou, largou. Olha a sobra. De Jong. É gol do Barça. Gol. Gol do Barcelona. Visca Barça. 4 a 3 para o que salva o zagueiro. Olha aí. Levantamento na batida. Gol. La soa. Gol. 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 Gol.